Por que tanta grosseria, tanta agonia, por coisa banal? Por que tanto preconceito, só saber falar e não saber ouvir? Nunca aceitei humilhação, que esmaga, tira o sal e não olha pro chão Nunca aceitei falar tão alto, e calar o silêncio com televisão Por que tanta insegurança, agir como criança, não convence não? Cadê o rei? Onde se perdeu? Em que momento se esqueceu? Cadê o rei? Onde se perdeu? O meu herói sou eu O meu herói sou eu Por que aguentar calado, e tapar o sol com a consciência? Por que tanta impotência, e faz exigência de respeito? Nunca aceitei devoção, a quem não te guarda nenhuma gratidão Por que tanto medo? Não diz o que sente, mas não mente pra si Viver sem ter liberdade, nem força de vontade Aguenta o tempo não Cadê o rei? Onde se perdeu? Onde se perdeu? O meu herói sou eu O meu herói sou eu O meu herói sou eu Cadê o rei? Onde se perdeu? O meu herói sou eu Em que momento se esqueceu? Cadê o rei? Onde se perdeu? O meu herói sou eu O meu herói sou eu O meu herói sou eu